Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque é um vídeo para quem está fazendo loucuras ou está tentando fazer loucuras capilares com descolorante em casa. Então esse vídeo é como evitar desastres na descoloração caseira. Aqui sim darei dicas para você que é louca, é louco e está aí fazendo essas coisas sozinha. Antes que eu reaja a um vídeo seu por aqui assiste esse vídeo que pode ser que tudo dê certo. Vem, depois da vinheta assiste esse vídeo comigo. Quero começar agradecendo você que é aqui. Se inscreveu nesse canal, é um louco louca por cabelo. Gente, muito obrigado a todos que estão aqui. Para quem não me conhece, está aqui novo. Meu nome é Avner Matias. Eu sou cabeleireiro e maquiadora há mais de 25, 6, 7 anos. Sim, eu já sou um jovem senhor. E eu venho aqui falar com você sobre cabelo. É um canal de beleza com foco em cabelo. Então assim, nesse momento falarei sobre cabelo e sim loucuras capilares, sabe? Aquela loucura que você está pensando em fazer. Aquela loucura que você fez e, ai, se eu tivesse assistido esse vídeo antes. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Descoloração. Eu até anotei aqui, gente, para eu não esquecer de nada. Sabe por quê? Porque vocês ficam assim, me fazendo muitas perguntas como evitar esses desastres. Como que eu faço a descoloração? Eu não estou aqui fazendo um vídeo explicando para você como você deve fazer a descoloração. Se você entrou nesse vídeo aqui querendo aprender a descolorir o cabelo, está no vídeo errado, viu? Deixa o seu like, mas você está no vídeo errado. Então aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação. Se você gosta de conteúdo de beleza, outras coisas também, o meu dia a dia, lá no Instagram, vai lá. Eu adoro ver vocês por lá. Lá tem lives, assim, que eu chamo vocês para conversar. É muito legal por lá. Eu adoro ver todas as carinhas daqui, lá e as de lá, aqui. É muito bacana, viu? E é isso. Eu venho fazer o que aqui? Venho ajudar você que está nessa decisão. Você está decidida, decidido a fazer isso e não vai mudar de ideia. E já que você decidiu, eu venho aqui, te dar algumas dicas. Eu anotei tudo aqui para eu não esquecer de nada. Dica número 1, a mais importante, não é número de dica não, tá? Mas eu acho que a mais importante de todas, sim, é a saúde do seu cabelo. O quanto o seu cabelo está saudável para fazer, de verdade, uma descoloração global, uma mesh, o que for. Isso também vale para quem vai fazer no salão. Mas eu diria que no salão vai ter um cabeleireiro, um profissional, que vai dizer para você, não, não dá para fazer. Assim, eu espero, né? Que um profissional diga não para você, se o seu cabelo não estiver em condições. Eu quero que você tenha essa consciência e você diga para você mesmo, não, meu cabelo não aguenta. Ou sim, meu cabelo está saudável. Venho cuidando, fazendo o cronograma capilar certinho, cuidando o rodízio de shampoo, tudo certinho. Então, assim, se o seu cabelo não está saudável, nem tente, nem comece, nem se arrisque, nem se jogue. Agora, se ele está saudável, você vê que ele tem brilho, você vê que ele está forte, você vê que ele não tem queda, você pode fazer. E assim, essa é a coisa mais importante, a saúde do seu cabelo. Ele não pode estar caindo, ele não pode estar quebrando, ele não pode estar ruim em nenhum sentido, sim. Não pode estar danificado para você danificar ainda mais. A segunda coisa que eu acho que é importante também, a preparação. A preparação que você vai fazer no seu cabelo para ele aguentar essa descoloração. Você prepara ele uma semana antes de começar a fazer, de fazer a descoloração de fato, né? Como que você faz isso? São três, pelo menos, de duas a três reconstruções antes, durante a semana, antes de você fazer a descoloração. Ai, tem gasguei. Se você vai fazer no sábado, faça pelo menos duas reconstruções no cabelo antes de fazer, tá? Se você vai fazer no domingo, pelo menos três, não é para fazer no dia. Aí muita gente pergunta, tem que estar sujo o cabelo? Não, ele não tem que estar sujo. Ele só não precisa estar limpo. Então, de um dia para o outro, já tem proteção ali na camadinha hidrolipídica. Se você não sabe o que é camadinha hidrolipídica, manto hidrolipídico, tem aqui vídeo explicando no canal. Assiste que é importante saber essas coisinhas. Então, assim, a preparação é muito importante antes de você fazer a descoloração. E sim, é com reconstrução. Vai ficar bonito esse cabelo na semana? Não, vai ficar horrível. Duro, seco, feio. Mas o importante não é isso. É que você preparou o seu cabelo para ele receber a descoloração. A próxima coisa que eu acho legal é você, no dia da descoloração, usar uma proteção. E você pode fazer isso com óleo. Faz uma umectação no dia, porém, não é melecar o cabelo de óleo. Eu vejo... Vocês viram, né? Por aí, o povo fazendo, né? Então, assim, não é melecar o cabelo de óleo, não. Passar uma umectação normal, né? Com moderação. Óleo de coco é uma das melhores opções para você fazer esse tipo de proteção antes da descoloração. Minutos antes, não precisa dormir com óleo, não precisa passar uma hora antes. Você passa como protetor e, sim, pode encostar no couro cabeludo nesse dia apenas, tá? Óleo de coco funciona muito. Depois que você fez tudo isso, ainda assim você faz o teste de mecha. Teste de mecha é imprescindível. Como que você vai fazer o teste de mecha? Pegar a misturinha da preparação que você vai fazer. Prepara uma quantidade pequenininha, tá? E aí faz a misturinha. Faz o teste de mecha. Não adianta você preparar todo o produto. E aí fazer o teste de mecha, que enquanto o teste de mecha está agindo, o seu preparo lá, ele está perdendo ação. Ele vai perdendo o oxigênio, assim. A oxigenada vai indo embora. Então, tipo assim, vai enfraquecendo a sua mistura. Faz um pouquinho só de misturinha e aplica no cabelo. Deu certo a mecha? Seu cabelo está resistente, está bonito? Vai. Se joga, então. Faz. Mas como? Antes disso, tem mais dica importante. Na hora de preparar o seu pó descolorante, faz a medida certa. Não faz de olho, gente. Nem nós, profissionais, que fazemos isso diariamente, fazemos a olho. Você tem que fazer a medida certa. A proporção, na grande maioria dos pós, é 1 de pó para 2 de água oxigenada. Isso quer dizer que eu estou generalizando aqui. Algumas marcas é 3 de água oxigenada e algumas marcas é 1 para 1. Tem que saber o tipo de produto que você está usando e o que ele pede. Então, leia a bula. Outra coisa que é importante. Não use produtos diferentes. A água oxigenada, ela é estabilizada para usar com aquele pó descolorante. Então, Ox mais o descolorante, que no caso quer a água oxigenada, mais o pó, ele precisa ser da mesma marca. Não é negociável. Assim, se você vai usar uma água oxigenada Ox e um pó Y, posso falar? A possibilidade de dar errado é assim, gigantesca, mesmo que você tenha feito todos os outros passos corretamente, tá? Então, aqui você já pode se dar bem, 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 bem mal. Outra coisa. Ah, isso aqui é muito importante. Não envolver o cabelo em nada quente. Assim, ou mesmo que isole. Não sair no sol. Por exemplo, não sair no sol de jeito nenhum. Não use touca para isolar o cabelo e esquenta mais. Não use secador no cabelo para acelerar o processo. Não coloque papel alumínio na cabeça para fazer uma coisa global. Não, não, não. Porque se tiver alguma reação química e o cabelo está tampado, você vai criar uma bomba. Exatamente. O seu cabelo vai virar... Sabe aqueles vulcões, assim, de feira de ciências? É isso que vai acontecer com o seu cabelo. Ele vai explodir. Ele pode ferver. O que a gente chama... O cabelo pode ferver. Pode rolar uma reação química ali e dá muito errado. Vai ser um desastre. Você pode se arrepender amargamente. Cansamos de ver esses vídeos por aqui na internet. Esses vídeos que você ama ver o cabelo da pessoa derretendo. O Fubá faz muito vídeo assim, mostrando o cabelo derretendo na mão do povo. Jesus amado. Então, assim, não. Não pode abafar, tá? Isso é importante falar. Não passe um filme plástico na cabeça. Não. Pelo amor de Deus. Não façam isso. É muito importante. E agora, assim, a última dica que eu diria pra você é uma dica profissional essa, tá? A mais profissional de todas, talvez. Porque tudo isso que eu disse antes, vocês talvez já tivessem ouvido falar. Talvez já tivessem pensado nisso. Mas essa que eu vou te dizer, não. Nunca enxague um descolorante, uma descoloração na água fria. Nunca. Nunca, 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 nunca. O que quer dizer que o tanque não é o melhor lugar pra você fazer a remoção da descoloração. A água fria, ela, por conta desse pH, ele acaba mudando totalmente a estrutura do cabelo na hora que você enxágua. A água morna, ela não mexe tanto nesse pH. Ela não sela a escama de uma hora pra outra. Não. Então, sempre a água morna pra quente. A água tem que estar quentinha pra remover descoloração. Você não pode remover com água fria, de torneira. Não. A água morna sempre. Isso, em salão, é assim, essencial. A gente não remove nenhum tipo de química como descoloração com água fria. É sempre água morna. Não tem outro jeito, gente. Tem que fazer certinho. Porque aí regula o pH e fica tudo certinho. Dá tempo ainda de você fazer o tonalizante. O cabelo vai ficar saudável, brilhante. Se você usa água fria, ele pode, inclusive, piorar, quebra. Ele pode não absorver o tonalizante tão bem como a gente espera. Então, não. Nunca use água quente. Essa é uma dica, assim, profissional pra você que é o louco, que quer fazer mesmo assim, que ir lá e fazer. Tá bom? E outra coisa. Não esquece de, assim que você fizer a descoloração, na sua próxima lavada, não é necessariamente no dia de fazer que você fez a descoloração. Mas na próxima lavagem, no próximo passo do seu cronograma capilar, vai ser o quê? Reconstrução. Tá bom? Se você descoloriu, reconstrução. E aqui uma dica bônus, uma dica extra. A partir do momento que você descoloriu o cabelo e colocou um tonalizante, querida, querido, você tem a obrigação de colocar no seu cronograma uma máscara pra cabelos coloridos. Tá bom? Não esquece disso, não. É muito importante e vai fazer muita diferença pra você. Ai, espero ter ajudado, viu? Porque, olha, nem sei porque que eu tô fazendo esse vídeo aqui, mas eu acho que vai ser muito bom. Eu quero ver vocês com o cabelo na cabeça, né? Um beijo grande pra vocês. Não esquece de ativar o sininho de notificação, tá? É importante. E o like. Comenta aqui se você já fez alguma loucura capilar. Eu quero saber como foi, como está. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.